Do lado de cá, pertinho de mim Eu sinto como se ainda fosse ontem É duro ter que trabalhar Se só preciso da tua presença De qualquer jeito, então quero mais Chegar da medo, coisa tão intensa E como entender que o mundo renasceu Em algumas horas da existência Acho mesmo que nos entendemos Somos iguais, diferentes ao extremo Cada carinho me arrepia o pensamento Cada momento me ilumina Sabedoria da alma, brilho do corpo O universo pra descobrir no teu beijo Tua dança me lança nas estrelas Fico livre, colado em ti Temos tanto sem controle Sorrisos líquidos Dentro de ti, completamente mergulhado Nem percebido Nem percebido Quando vi Agora não tem mais volta Acho mesmo que nos entendemos Somos iguais, diferentes ao extremo Cada carinho Cada carinho me arrepia o pensamento Cada momento me ilumina Me ilumina Não tem mais tempo Não tem mais tempo Acho mesmo que nos entendemos Somos iguais, diferentes ao extremo Cada carinho me arrepia o pensamento Cada momento me ilumina Me ilumina Me ilumina Me ilumina Obrigado.